Salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui do canal Anel Picardo, mais um react, e hoje vamos reagir o vídeo do Pora do Fundo com o título react, e hoje estou com minha mãe e minha sobrinha aqui para reagirmos junto a esse vídeo, e se inscreva no canal aí, e vou deixar eles se apresentarem aqui, meu nome é Maria, sou a mãe, eu sou a Tamiris da Marilura, foi a Tamiris, vou falar o nome completo, é nada pessoal, vamos reagir esse vídeo do Pora do Fundo, depois vamos ver o que ela vai achar do vídeo aí, e sem mais de longa, vamos ver isso mano. Bom, haja visto o processo 1795 barra 2015, pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais que iam ser defencionados à saúde, eu considero o réu então culpado, e condenado a pena máxima 30 anos de reclusão, por ser réu primário, a pena cada 10 anos, ficam 20 anos então de reclusão, por ter imunidade parlamentar, cai mais 5, por bom comportamento, cai mais réu, por ser canhoto que eu estou vendo aqui, cai mais 1, gosta de Paralamas? Esse é dos meus, ouvidinho musical, cai mais 1, se você está com a barba muito bem feita, até essa hora da manhã, liso, sem nenhuma chupadinha, sem nada, barba lisinha, cai mais 2, Ah, por estar com um brauzado bonito, de quem vai à praia, quem não vai à praia é fácil não, vai às 6 da manhã, grumarinho, quer fruto a cara, o dente todo em fileiradinho branquinho, é o rei, é que dá um trabalhinho pra fazer, tem um advogado muito pequeno, contra piada, descendência, hoje o dia tá lindo, né, vai dar piscina, mais tarde, minha mulher ligou, bem humorada, feliz, ó, recuperei da gripe, o Fásco ganhou ontem, então o réu está, sou vivo. Ah, e ainda condena a justiça a lhe devolver os 250 milhões, corrigidos pela inflação. Ah, vamos ao próximo caso, então, o caso de Washington, que está sentado aqui acusado de roubar uma caixa de nugget, ok? Então está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser preto, mais 5, vou ser pobre, mais 5, vou ser nordestino, mais 5, vou ser ignorante, mais 4, porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um. Tá, ótimo, vamos então agora ao caso do deputado Cunha, que veio com uma gravata. Você entendeu aí? Aquele preto como foi condenado? Por ser, por ser preto, 10, 10 anos foi ser um barnego, mas por ser preto, por ser ignorante, porque ele quer bater o martelo, ele condenou. Então o que acha sobre isso? Isso é racismo também, né? Então o que você acha sobre isso? Ah, não, não, tem que ser mesmo, não é porque às vezes esse preto, esse branco, esse preto tem que ser condenado. Ah, tem que ser, ler e se aplicar em, mesma, 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 ler para todos. Ah, não pode ser esse, como esse preto vai ser condenado quantos anos, cheio de anos, 30 anos. Esse é branco, menos anos, não dá. Tem que ser igual, sim, igual. Não, é isso aí, mano, que minha mãe achou, e vamos terminar esse vídeo aqui, mano. Viado, mulher e gorda, regate Heidmann, Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e Ivo. Preto, esse vestido também pediu, né? Outro preto, hoje tá sendo muito preto, hein? Flaminguista. Isso é o que, hein? Bom, gente, preto nem traz, gente. Eu falo que é, dizer preto nem traz, ele é um racista, não gosta de preto. Nem gorda, tá dá, tá dá, tá dá o que, tá dá mais anos de condenação. E, é bom mesmo? Não, não é bom. Aqui, aqui, aqui tem isso racismo, aqui em Moçambique? Aqui em Moçambique isso não tem, porque é gordo, vamos condenar, aqui não tem. aqui é Moçambique todos se tratamos do mesmo jeito aqui do mesmo jeito gordo ou magrinho mesmo jeito não quer falar nada, tá? não deixa like outras imagens mande link do vídeo ligado que eu vou reagir com ela aqui e pede para ela se inscrever no meu canal se inscreva no meu canal do Tio Picardo se inscreva no canal do Tio Picardo se inscreva no canal do meu filho Picardo até o próximo vídeo fui